Boa noite, boa noite a todos. Para mim é uma alegria poder estar nesse palco. Algo que começou com uma brincadeira muitos anos atrás, acabou se tornando uma coisa séria. Hoje estamos aqui no palco do Enarte para contar algum caos para vocês. Hoje na minha profissão eu tenho o prazer de poder rodar tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina. E escuto muitas histórias. E essas histórias trago para o caos. E aí uma dessas histórias que eu vou contar hoje, um caos que eu vou contar hoje, aconteceu em uma cidadezinha bem pequenininha lá em Santa Catarina, de um fazendeiro chamado Fábio, que era conhecido na região por ser um homem muito bruto. Um homem que não gostava muito de dividir as coisas, que não gostava muito que o pessoal entrasse na fazenda para perguntar como é que estava, ou para vender alguma coisa, ou para comprar. Ele era um cara muito reservado. Ele era casado com a dona Karina. E na região ela era conhecida como Ina. Era uma moça muito querida, muito simpática, se dava bem com todos os vizinhos, era muito benquista em toda a sociedade, lá naquela cidadezinha lá de Santa Catarina. E o Fábio, ele era também conhecido na região por ter uma das mais bonitas criações de porcos daquela região. Ele era um grande fazendeiro, ele trabalhava mais com milho e soja, mas ele era conhecido por ter uma produção muito bonita de porcos. Ele era o responsável por ter, por criar os porcos para as festas de comunidade da região. E por isso que ele não gostava muito que o pessoal fosse lá, porque ele não queria mostrar o segredo de como se engordava um porco para poder fazer uma carne saborosa para poder botar nas festas. Junto nessa criação de porco, ele tinha uma pequena plantação de moranguinho, que lá para aquela região se planta muito, e no interior se anda muito armado para se defender a propriedade, e como o Fábio era conhecido por não deixar ninguém entrar, ele andava sempre muito bem armado. E numa noite dessas, estava ele ainda deitado na cama já para dormir, e escuta os cachorros latir. Ele já preocupado, já ficou atento, não saltou da cama, já ficou de olho. E os cachorros latindo, 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 e não parava, e acoava, e ele dizia, Ina, eu vou ter que ir lá dar uma olhada, porque vai que estão mexendo meus porcos. Se tiver alguém que entrou, vão fazer o quê? Eu disse, não, Fábio, calma, relaxa, isso não é nada, isso deve ser uma raposa correndo por aí, um ratão do banhado, calma. E os cachorros acoando, 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 e o Fábio, cada vez mais apavorado, abriu a janela, pegou aquela doze, mirou reto, aonde o nariz apontava, BAM, BAM, dois tiros. Era cachorro para um lado, Ina com a coberta por cima da cabeça, fechou a janela, boa noite. No outro dia de manhã, levantou, era só nos canteiros de moranguinho, assim, por onde passaram as balas, né? E ele nem preocupado, disse, espantei quem estava. Bueno, você passou os dias, chegou um rapaz lá na fazenda do Fábio, chamado Rafael, e disse assim, seu Fábio, eu vim lhe comprar um porco. O Fábio disse, olha, os porcos não estão à venda, eu estou engordando para as festas de comunidade, ele não está vendo, não, mas eu quero lhe comprar o porco, eu tenho pago o dobro do preço do porco, mas vou levar o porco. E o Fábio disse, não, não vou te vender. Tchê, se tu não me vender o porco, tu vai acordar uma manhã, ele não vai estar lá. Ele disse, não, 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 ninguém entra nas minhas terras, eu estou bem armado, tenho bastante cachorro, ninguém vai entrar nas minhas terras. Vai, um dia o senhor vai acordar e o porco não vai estar lá. E assim ficou, Rafael foi embora, Fábio voltou para casa para tomar um cafezinho na metade da manhã, disse, chegou um rapaz aí, queria me comprar um porco e me ameaçou. me ameaçou, disse que vai entrar de madrugada aqui, vai roubar porco e que não tem nada que a gente possa fazer que vão levar os porcos embora, porque eu não quis vender um porco que já está encomendado para as comunidades. Ela disse, não, relaxa, relaxa, tu está sempre bem armado, os cachorros estão sempre na volta, ontem de noite mesmo, do nada, tu deu dois tiros para fora da janela, tu acha que alguém vai querer se meter na madrugada para pegar um porco? Disse, tá bom. e assim você passou uma semana, duas, três semanas e nada do tal do Rafael apareceu de novo. Numa noite chuvosa, Fábio foi dormir e a cachorrada começou a coar e chuva no telhado e os cachorros acuando, acuando, acuando. Ele disse, mas devem estar mexendo meus porcos. Ele levantou, pegou uma lanterninha e saiu caminhando. Ele era um homem que enxergava meio mal, assim. E foi caminhando, foi caminhando, olhou no chiqueiro, mas está tudo aí, os porcos estão tudo ali, contadinho, bonitinho. Ele olhou assim para fora dos portões da fazenda, andava um rapaz com uma carroça e uma lanterninha na frente, assim, e chuva, e chuva, e chuva. O Fábio foi até na porteira, ele disse, homem, o que está acontecendo? Está precisando de ajuda? Disse, cara, eu estava carregando um terneiro aqui agora, o terneiro me escapou para dentro dessa roça aqui, se o homem vence aqui, Deus o livre, vai ficar bravo? Eu disse, não, não, calma, calma, diz o Fábio, calma que eu vou te ajudar. Entraram os dois para dentro do milharal lá, catar o tal do bezeiro. Daqui a pouco, o homem grita lá, achei, achei, vem me ajudar. O Fábio começou a entrar para dentro lá, e se agarraram naquele terneiro, e levaram, botaram em cima da carroça, manharam, passaram corda, e ajeitar do jeito que o Fábio, todo sujo de lama, já estava pronto para dormir, ele disse, tchete, devo algo? Eu disse, não, 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 fica tranquilo, eu gosto de ajudar as pessoas, diz o Fábio, fiz por gosto, tomara que o senhor consiga chegar em casa com esse temporal todo que está caindo, que não aconteça nada de mal, e o Fábio pegou a lanterninha dele e foi para casa. No outro dia de manhã, levantou, fez o mate, sentou na área, a Ina sentou junto, comeram uns grôstoli, as cuequinhas viradas, aquela, e tomando, mateando ali, mateando, o Fábio disse, não, vou dar uma volta na fazenda, ver como é que está o milho, como é que está os morangos, depois vamos lá ver os porcos, tratar, e aí dali já é quase meio dia, podemos almoçar, e assim você fez, o homem saiu, foi atrás do milho, foi ver o prejuízo do milho, onde o tal do terneiro correu na madrugada, foi colher o resto dos morangos que faltavam lá, quando chegou no chiqueiro, o homem bota as mãos na cabeça, e começa a gritar, Ina, Ina, o tal do bezeiro era o nosso porco, Ina, muito obrigado.